Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Seja muito bem-vindo, Júlio Santos. Muito bem-vindo, Paulo Fux. Mas, olha aí, invertemos hoje, mas por uma ótima razão, eu vou, antes de eu ler o CV do convidado, vou pedir para o Júlio apresentar aí os temas do nosso episódio de hoje. Exatamente, um episódio diferente onde o Paulo me entrevistou também, entrevistou o nosso convidado. Nós falamos sobre os problemas da justiça estatal, o que é uma sociedade de leis privadas, o desenvolvimento de soluções privadas para a resolução de conflitos e como funciona o projeto de sociedade de leis privadas, o Private Law Society, ou PLS, como nós falamos aqui. E os nossos convidados hoje foram, então, o Júlio Santos, que é o fundador e co-apresentador do Tapa da Mão Invisível, formado em Administração de Empresas pela PUC, com pós-graduação em Economia Empresarial pela URX. É executivo de Finanças Corporativas, embaixador de Free Cities Foundation, membro honorário do Instituto Atlantos, fundador e conselheiro de IFL Brasília. E o Marcos é um libertário, programador e que acabou virando bitcoiner por ver como isso pode ajudar a se livrar das desgraças do governo. É isso daí, né, Paulo? É isso aí. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende e que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. Então, se você está procurando uma contabilidade para ajudar você a abrir o seu negócio, ou quem sabe você tem um negócio e está procurando uma nova contabilidade, conheça a DBI, eles têm 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e tem uma promoção especial para quem é ouvinte do Tapa. É só falar que veio através do Tapa que ganha abertura gratuita da sua empresa nos honorários e também 4 meses de isenção de honorários. Tudo isso para tirar qualquer dúvida e tal, é só procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamoinvisível.com.br barra comunidade e você faz a sua contribuição. Você faz algo pela liberdade no Brasil, ajudando a espalhar a liberdade espalhando o Tapa da Mão Invisível. Além disso, você recebe um convite para entrar no nosso Discord, onde você pode interagir com quase duas centenas de pessoas que falam sobre liberdade o dia todo, ou 24 horas por dia, não é 24 horas por dia, mas 7 dias por semana com certeza. O pessoal fala, divide bastante conhecimento, divide bastante as opiniões e caminhos para estudar sobre mais liberdade. E também você pode participar da nossa reunião mensal, a gente faz no Zoom, né? Então você, quem é membro da nossa comunidade, recebe o convite. Então entre lá, tapadamoinvisível.com.br barra comunidade. É isso aí. E se você quiser comprar algum dos livros indicados ou conhecer as notas do episódio, é só entrar na descrição. Tanto no canal do YouTube ou no episódio mesmo, assim como no aplicativo de podcast que você está utilizando. É só entrar ali, tem no nosso site, tapadamoinvisível.com.br, todos os episódios e dentro de cada episódio tem as referências citadas ao longo do programa. Acho que é isso, né, Júlio? Bora descobrir como se livrar da justiça estatal. Exatamente, bora. Hoje vamos ter o prazer de gravar aí com o Júlio Santos e o Marcos, que é um anônimo, não sei quem é o Marcos, tá? E é essa a ideia. Mas o Júlio Santos vocês todos conhecem e a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, que é Sociedade de Leis Privadas, ou em inglês, né? Private Law Society, que o projeto é tão modernoso que é todo em inglês, tá? Mas hoje a gente vai falar para o público brasileiro, para vocês conhecerem uma alternativa à justiça estatal. Então, seja muito bem-vindo, Júlio Santos e Marcos. Valeu. Valeu também. Vamos começar, então. É, peraí, peraí, peraí. É meio estranho, né? É a primeira vez que estou sendo entrevistado aqui no podcast, né? Diferenciado esse. Diferenciado, diferenciado. Além disso, é a segunda vez que nós temos um pseudônimo sendo entrevistado. Nós já entrevistamos lá no episódio 113. Nós entrevistamos o Dove, que é o urso dos bitcoinheiros lá. Também é um pseudônimo. Estamos aqui com o segundo episódio, com o pseudônimo, com o Marcos. Valeu, Marcos, por ter aceitado o nosso convite aí, cara. Beleza. E eu vou deixar para vocês explicarem depois os riscos de por que temos que ter pessoas anônimas aqui. Mas vamos começar aí, pode ser tanto fácil. Quem quiser, explicando, acho que a conceituação é original de por que criar uma sociedade de leis privadas. Começo aqui, Marcos, pode ser? Pode ser, pode ser. Beleza. Aí depois tu fala também um pouco de ti. Tá, só para explicar, então, o conceito do projeto, né? Lá em... Sei lá, há muito tempo eu tenho falado com o Fux, principalmente. Eu acho que a primeira pessoa a me ouvir falar sobre isso bastante, assim, foi o Fux, talvez, uns três anos atrás, né? A gente conversa, conversa paralelas que nós temos sobre isso, de fazer algo semelhante a isso. Daí, em determinado ponto, eu comecei a escrever um artigo, né? Tentar escrever um artigo para botar a ideia num papel, para explicar o que era para ser feito. E o pessoal lá da comunidade do Tapa me ajudou, inclusive, a escrever o artigo, a criticar o artigo. A gente teve conversas, há uns dois anos atrás, mais ou menos, para ver se a ideia que estava sendo proposta fazia um sentido de botar aquilo no ar. E daí, em maio de 2022, eu coloquei esse artigo no ar, num site lá, para trazer pessoas para encampar essa ideia e tentar fazer essa ideia junto, né? O que que é? É buscar fazer uma sociedade de pessoas que seja fora do Estado, que é a sociedade de leis privadas. Como é que... Tá, mas o que que é... Assim, para chegar nessa conclusão, teve que dar... Eu, pelo menos, no meu processo, eu tive que dar alguns passos para trás. Entre eles, foi o passo para trás de saber o que que é uma sociedade, né? Então, eu fui tentar contextualizar o que que é uma sociedade, afinal. E daí teve... Até a pessoa que está ouvindo agora pode parar para pensar. O que que é uma sociedade? Paulo, o que que é uma sociedade para ti? Uma sociedade, ao meu ver, é um ambiente onde pessoas que não se conhecem necessariamente convivem sob um determinado conjunto de regras. Essas regras, ao meu ver, podem ser tanto privadas como estatais. E eu acho que, quer ou não, no sistema como a gente tem hoje, o Estado... Isso eu já sei um pouco, porque a gente já conversou na jurisprudência de todas as ideias. Mas, de fato, o Estado hoje preenche várias vagas, digamos assim, que a sociedade civil ocuparia naturalmente, né? Isso vai desde o sistema judiciário, a polícia, a um planejador urbano, que mesmo que ele seja o mais liberal possível, alguém tem que determinar como construir uma rua, né? Como é que vão funcionar, enfim, certas coisas daquela comunidade. Então, assim, uma sociedade é um lugar onde existem regras comuns que aquelas pessoas estão submetidas. Isso seria a minha classificação. Tem, Marcos, uma definição? Ah, definição, definição não, mas eu só diria, basicamente, um pessoal junto e anarquia é a ordem. Simplesmente anarquia é a ordem, né? Tu pode não começar com uma regra, mas essas regras vão vindo naturalmente, né? O pessoal vai fazer contratos entre si, vai fazer acordos entre si e a ordem vem daí. Uma sociedade é simplesmente a interligação desses acordos entre as pessoas. Antes de passar, peraí, Júlio, eu até puxei aqui do dicionário, né? Vamos para a definição conceitual. Significado de sociedade. Reunião de homens ou animais que vivem em grupos organizados, corpo social. Conjunto de membros de uma coletividade subordinados às mesmas leis ou preceitos. Cada um dos diversos períodos correspondentes, que correspondem à evolução da espécie humana, uma sociedade primitiva, feudal, capitalista. E, por fim, união de várias pessoas que acatam um estatuto ou regulamento comum com a sociedade cultural, por exemplo. Mas vai lá. Exato, é, porque existe muito na cabeça geral, assim, que uma sociedade é pessoas que estão dentro do mesmo território, pessoas que têm a mesma cultura, pessoas que têm o mesmo propósito. E, via de regras, as definições gerais de sociedade não estão com isso. Não precisam estar no mesmo lugar, elas não precisam ter a mesma cultura. Mas, dentre os pensadores, aquele que eu achei uma síntese melhor de sociedade foi o Locke. Que ele disse que sociedade é... O início da explicação dele é a explicação que o Paulo deu e parte da que o Marcos deu. São pessoas submetidas numa mesma regra, que elas estão naquela mesma regra. Mas, também, tem dentro da explicação do Locke que sociedade são pessoas que reconhecem quem são as autoridades. Isso com as minhas palavras, tá? Quem são as autoridades que são necessárias para julgar eventuais disputas entre elas. Então, uma sociedade humana, via de regra, na definição de Locke, é regras que estão comuns entre aquelas pessoas, dentro daquela sociedade. E elas reconhecem quem são as pessoas que vão arbitrar sobre disputas dentro dessas regras. Porque, em determinado momento, as regras não vão ser cumpridas. E o que se faz quando a regra não é cumprida? Seguindo nessa linha, eu peguei a lógica de Bertrand de Juvenel, que ele explica sobre a origem das autoridades. Então, seguindo essa linha, o que é uma autoridade? Então, aparentemente, dentro da investigação, para se ter uma sociedade privada, a gente precisa ter autoridades privadas. E o Bertrand de Juvenel, ele é bastante taxativo nisso, que lá no livro dele, O Poder, gigantesco o livro, ele fala sobre a evolução das autoridades humanas, que as sociedades humanas, o Bertrand de Juvenel segue essa mesma linha, que as sociedades humanas possuem autoridades reconhecidas, e as autoridades reconhecidas não necessariamente são estatais. As autoridades, via de regra, seriam naturais. As autoridades de uma sociedade, elas emergem naturalmente pelo reconhecimento dessas pessoas de que aquela pessoa é uma autoridade. Então, tu vê aquela pessoa como uma autoridade. E na tese do Juvenel, ele segue, pelo decorrer da história, essas autoridades foram todas capturadas pelo Estado. Então, hoje, na nossa sociedade atual, no Estado moderno, nós não possuímos autoridades fora do Estado. E daí, a partir de Juvenel, o Hoppe chega na conclusão que não existe uma sociedade privada pelo fato de não termos árbitros privados. Se o Estado ruísse hoje, caísse hoje, a gente ia voltar com o rabo entre as pernas, pedindo o Estado para voltar, porque a gente não consegue se organizar sem o Estado, pelo motivo do Estado ter monopolizado todas as autoridades reconhecidas pelas pessoas. Essa é a lógica. Boa. Mas, essa questão da autoridade, do Estado ter capturado as autoridades, então, isso quer dizer que a autoridade, se a autoridade, se ela tem poder? Exato. Sim. Ela tem que ter um enforcement. Tanto é que esse é um dos problemas que a PLS tentou resolver, né? E a solução que a gente deu para isso foi o Bitcoin. Porque uma coisa que tu pode fazer com o Bitcoin é os smart contracts. E eu sei que a palavra smart contracts, o termo smart contracts, não parece algo que liga muito com o Bitcoin para muitas pessoas, porque geralmente o pessoal pensa, ah, mas Bitcoin não tem smart contracts, é só moeda. Então, ele até tem, né? Ele tem uma versão limitada de smart contracts, sim. Só que o que ele tem já é o suficiente para construir o que a gente precisa, né? Na PLS. Porque o que a gente precisa? A gente precisa de árbitros. E a gente precisa que eles tenham poder de decisão. Então, com isso, né? De poder de decisão, isso significaria que tem um depósito, né? Ou seja, o pessoal deposita uma quantidade de dinheiro ali, as duas partes, os dois clientes. E os árbitros podem julgar algo sobre isso. E dado esse julgamento, uma parte ganha e a outra perde. E o colateral vai ser usado para isso. E que uma parte vai perder o dinheiro, a garantia, né? Que é uma palavra mais usada aqui no Brasil. Exato. Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e resiliência. Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamãevisível.com.br barra Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio. Não, mas beleza. Mas eu acho a sua noção de ser maravilhosa. Maravilhosa, mas eu quero estabelecer aqui as dúvidas primárias, digamos assim, né? Então, eles falaram, olha, não tem como ter uma autoridade fora do Estado. Mas não existe uma arbitragem... Não é que não tem, é que não existe. Tá, que não existe hoje. Tá, verdade. Não existe hoje porque o Estado se adonou de acordo com essa tese. Agora, e os árbitros privados? Eles não são as autoridades privadas? As câmaras de arbitragem? É, exato. Não. Isso, dentro do processo da investigação, a gente conversou com alguns advogados. Lá dentro do grupo, lá tem alguns. E eu conversei com um que é especialista em arbitragem privada. O grande problema das arbitragens privadas, isso não é um problema brasileiro, isso é um problema de todas as arbitragens do mundo, é o seguinte. Ok, eu posso fazer um contrato de arbitragem contigo dentro de uma câmera de arbitragem. Só que em determinado momento, quando um de nós rompe o contrato, que tem uma disputa, uma coisa qualquer de um contrato que não cumpriu uma cláusula, a arbitragem não possui o enforcement, que é o necessário para um contrato. Ela não consegue executar aquele contrato, seja lá o que for. Então ela vai ter que ir no Estado para executar aquele contrato. Então assim, e daí surgem todos os problemas do Estado. Como por exemplo, se dentro do teu texto, do teu contrato, tivesse algo ilegal, dentro daquela jurisdição, o Estado já vai inviabilizar aquele teu contrato. Ou qualquer coisa semelhante a isso. Então os árbitros atuais, as câmeras de arbitragem atuais, elas não possuem o enforcement, que é o problema que a gente resolve, que inclusive a nossa solução poderia ser usada por elas. Né Marcos? Só vou falar, enforcement é capacidade de execução, né? Capacidade de cumprimento, digamos assim. É, exato. Eu nunca achei uma palavra boa em português para isso, assim. Mas enforcement é isso, é a capacidade de fazer, né? Eu e tu temos um contrato, eu tinha que te pagar X e eu não te paguei X, como é que tu vai me obrigar a pagar X para ti, entendeu? Como é que tu vai me executar? Execução, de fato, né? Como é que tu vai mandar um policial na minha casa fazer isso, entendeu? Como é que tu vai... é o Estado que faz isso, entendeu? Essa solução a gente resolve. Quando o Marcos falou PLS, é o nome do nosso projeto ali, né? Que é Private Law Society. Isso. Fala, Marcos. Exatamente. A gente chama internamente de PLS, né? E a gente já pode começar a falar mais ou menos sobre a história. Não, só deixa eu terminar quando que tu é, né? Só deixa eu dizer quando que tu é. Eu tenho mais perguntas. Tem mais umas antes anteriores de conceitos? Então, tá, então bora no conceito. Embora muitas pessoas aqui possam ser libertárias, liberais, estão nos ouvindo. E pra quem conhece a justiça brasileira, tu entende a dificuldade que é o sistema legal brasileiro. Tu vê a piada que é. Custo, tempo, blá, blá, blá. Agora, existem sistemas estatais que funcionam a justiça. Que não tem esse problema que a justiça brasileira tem. Próprios Estados Unidos, onde tu tá, Júlio? Tem, obviamente, não existe sistema perfeito, mas na justiça americana a justiça funciona. É necessário criar todo um sistema e migrar as pessoas pra dentro de um sistema privado? Sendo que talvez tenham consertos possíveis. Eu não consigo nem terminar a frase. Mas tem como arrumar essa gente. Brasília, West End. Tem várias coisas nessa tua pergunta aí. Advogado do diabo. Advogado do diabo bem mal feito, né? Bem fácil de bater. Não dá, não consigo mentir. Não, mas assim. É muito provável que essa nossa solução tenha uma aderência maior em países fodidos, né? Do que em países bons. Shithole countries, então. Exato. Essa é a proposta. É a mesma coisa com o Bitcoin. O Bitcoin resolve isso, tanto é que ele teve aderência maior em países com moedas muito destruídas, né? Embora ele tenha aderência em todo o mundo, os países com moedas muito ruins tiveram uma aderência muito rápida ao Bitcoin, né? E os paralelos com o Bitcoin do nosso projeto aqui são vários, assim, né? São vários projetos, são vários paralelos. Este é um deles. Mas um outro da tua pergunta é que é o seguinte. Tem por que sair da sociedade atual? Em nenhum momento se propõe sair da sociedade atual com esse nosso projeto aqui. Eu, pelo menos, eu não pretendo fazer isso. Quem quiser fazer, que faça. Mas não é a proposta. Que é a historinha do botão vermelho do Rothbard, né? É o botão vermelho que é aquele desafio que o Rothbard dava falando para as pessoas, né? Se tivesse um botão vermelho que você apertaria e o Estado caísse, você apertaria esse botão? Quem sou eu para criticar o Rothbard? Mas essa pergunta dele não faz sentido porque é algo que não está no mundo real. Então, assim, tu vai dar uma resposta que também não está no mundo real, então não faz muito sentido. Mas o nosso projeto aqui é apertar botõezinhos vermelhos. Tu não precisa sair totalmente do Estado. Mas tu pode sair de algumas coisas que o Estado consiga pegar. Como o Bitcoin fez. Tu consegue parar de se expor à inflação dos sistemas atuais pelo Bitcoin. Tu consegue deixar de se expor a regulações estatais pela PLS, entendeu? Então, de coisas que tu queira sair, entendeu? Eu não vou sair da minha casa. Eu não vou sair do lugar que eu moro, que eu adoro aqui. Não vou... Eu não tenho por que fazer isso. Tem os outros projetos daquelas pessoas que também são projetos bacanas, legais. Que é pegar um canto de terra no mundo e fazer uma cidade. Fazer... Ok. Sigam com esse projeto. Que é outra coisa. Nós aqui é um projeto totalmente online. Tu não precisa ter nenhuma relação física com a pessoa. Tanto é que eu acho que os primeiros casos de uso serão contratos de prestação de serviço online. Que é o que adere 100% ao que a gente tem de solução hoje. Então, assim, não pensa que tu vai conseguir comprar um carro aqui, comprar uma casa. Ou prestar um serviço físico como um médico. Coisas que tu vê a pessoa face a face, assim. Acho que não. Acho que vai ser perfeitamente pra serviços online. E é pra isso que serve. Mas por que que não pode servir pra um produto físico? Pode. Pode, mas a gente tá falando... A gente tá falando por enquanto apenas. Exato. Pode, mas o cara vai se expor. É, o projeto tá indo bem novo. É, o projeto tá indo bem novo, mas... Exato, mas tu poderia, né? Tu poderia pegar... Vamos pegar o exemplo do serviço de um médico, né? Que tu vai cara a cara com o cara ali. É que o serviço de um médico também ele é à vista, né? O médico faz a consulta e tu paga na hora. Mas uma coisa que seja presencial e que seja de longo prazo. Que eu acho que vai servir essa nossa plataforma. Comprei um carro parcelado. Comprei um carro parcelado. Exato. Alguma treta que dê por algum dos lados. Ou o lado comprador ou o lado vendedor. Ele consegue tranquilamente pegar esse contrato que vocês fizeram e levar na justiça estatal. Porque tu sabe quem é a pessoa. Tu sabe qual é o objeto. Essa pessoa, ela é qualificada dentro da justiça. O objeto, ele é qualificado dentro do Detran. Por exemplo, um carro no Brasil, ele é... Tu sabe qual é o objeto daquilo dali. Então, assim, é fácil tu pegar esse contrato e levar pra justiça legal. E tu consegue executar ele de outras formas. Ok. Daí tu vai pra dentro da justiça legal. Existe a possibilidade, dentro da nossa solução, de que o contrato seja 100% privado. De que tu não consiga levar ele pra justiça estatal de forma alguma. Onde as partes sejam completamente pseudônimas. E o objeto do contrato seja algo online, né? Não sei. Você quer falar alguma coisa? Isso. Exatamente. Tu pode fazer isso totalmente por pseudônimos. Inclusive, os próprios árbitros podem ser pseudônimos também, né? A gente... Eu não sei se a gente já tem algum experimento disso, né? De ter árbitros como pseudônimos. Mas eu acho que pode funcionar, sabe? Esse é o principal teste que a gente tem? É, o principal teste que a gente quer fazer é ver se árbitros, provavelmente pseudônimos, né? Só com questão de reputação e confiança, dá pra tu ter algo funcional, né? Dá pra emergir autoridades desse jeito. Tá. Não, porque o problema mesmo é o CPF, né? Onde tem CPF, tem medo, porque existe a possibilidade do Estado ir pra cima daquela pessoa. Qualificar a pessoa, né? Um advogado que eu conversei há uns meses atrás, ele me... Eu apresentei esse projeto já pra vários advogados pra testar, né? Testar, ver o que eles acham, né? Um deles me falou o seguinte, cara, é uma conversa de WhatsApp. Que a gente converse antes de ir pra PLS. Isso já qualifica contrato. Digamos, eu falei pra ti, cara, eu vou te prestar um serviço pra ti durante um ano. Tu me paga mil por mês. A gente negociou isso no WhatsApp. E daí depois, então tá, vamos fazer o contrato? Vamos lá pra PLS, então. Cara, essa conversa anterior já qualificou como contrato e tu já consegue identificar aquela pessoa pelo número do celular, entendeu? Então, assim, ou tu vai... Tu cria a reputação completamente pseudônima, né? E isso já existe na internet. Isso ocorre bastante, pessoas prestando serviço umas pras outras de forma pseudônima. Só que elas não têm a garantia do longo prazo, né? Então, aparentemente, a gente vai resolver essa solução da garantia de longo prazo pra isso. E daí vão emergir os árbitros. Se os árbitros emergirem, daí a gente tem um deal aqui. A gente tem algo que vale bastante, que é a PLS. Isso me lembra até da concepção cypherpunk de privacidade, né? Porque se tu for ver a concepção deles de privacidade, não é a anonimidade. A concepção deles é basicamente tu se expor só o quanto tu quiser. Tu poder escolher pra quem e quanto tu vai se expor pra cada pessoa, né? Então, o que tu poderia ter, até alguém tinha mencionado, tu poderia ter árbitros que eles se expõem, mas eles têm um poder financeiro, por exemplo, pra mudar de país caso eu dê ruim pra eles, né? Então, assim, tu pode ter um nível maior de confiança e tu pode ter não só um árbitro, né? Tu pode ter vários árbitros pra que, mesmo se dê ruim com algum deles, tu pode tê-los expostos e, mesmo assim, vários árbitros pra... Isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido. Tá, legal. Vamos lá. Então, dê uma geral, uma atualização. Como é que tá o projeto hoje em dia? Eu só quero explicar um pouquinho, Marcos, só da contextualização histórica do que aconteceu nesses um ano, né? Que aconteceu um monte de coisa. O Marcos, ele entrou faz uns dois meses, três meses, mais ou menos. Dois meses, né, Marcos? Acho que dois. É, estamos gravando aqui em novembro, acho que é desde setembro ali que a gente tá conversando. O que aconteceu, né? Eu coloquei a primeira ideia no ar, daí a gente entrevistou o Ivan, dos bitcoineiros, que ele veio aqui, que a gente entrevistou, né, Paulo? Ele... Eu citei pra ele a ideia, ele me chamou pra dar uma entrevista lá nos bitcoineiros, e daí eu encontrei as tais pessoas que eu tava tanto procurando, né? Pessoas com conhecimento dessa lógica criptográfica e tudo mais, que tenham essa lógica já embutida, porque tu não pode perder tempo explicando muito disso pra pessoa. E pessoas com alinhamento de valores libertários. Então, tu não pode perder muito tempo explicando isso pra ele, né? Um parêntese aqui. Há um mês atrás, mais ou menos, um cara de um fundo de investimento me achou e quis entender, né? Daí, no meio da conversa, ele perguntou assim, esse projeto tem aderência com a legislação local? E eu falei, cara, a gente tem que voltar muitas casinhas pra eu te explicar o que é o projeto, entendeu? A vontade. É outra coisa aqui, é outra coisa, tu não entendeu o que tá acontecendo aqui. Mas, expliquei pra ele, claro, com todo respeito. Mas o... Mas quando chegam as pessoas libertárias no projeto, tu já tem, tu já andou várias casinhas até tu conversar. E eu ter ido nos bitcoineiros ajudou demais, né? Na primeira vez que eu fui nos bitcoineiros, chegou uma leva de pessoas, entre elas o Choque, que a gente tocou um projeto dentro da PLS do Choque, que era emular a Bisque. E daí, a emulação da Bisque tinha a DAO. E daí, a DAO, a gente foi naquela estresse da DAO. E eu, sinceramente, eu comecei a cair fora daquilo, assim, porque eu não via mais lógica seguindo uma DAO. Porque todo mundo que relatava experiências com DAO... Eu não vou entrar aqui pra explicar o que é uma DAO. Mas é Decentralized Autonomous Organization. Que a gente abandonou isso, né? A gente não tá mais dentro do projeto, entendeu? Então, por isso que não vale a pena explicar. Mas é... A DAO saiu. Não tem mais DAO dentro do projeto. E todo mundo que a gente conheceu, que tinha experiência com DAO, só falava de rolo, entendeu? Só falava de rolo, assim. Tu faz um monstro pra tentar mitigar um problema dos árbitros, que é o árbitro também se comprometer. Mas, de fato, o árbitro não se comprometia. Então, a gente simplificou demais. Deu a coincidência que eu fui nos bitcoineiros e entrou a segunda leva de pessoas, entre elas o Marcos. E o Marcos, acho que conheceu pelos bitcoineiros, né, Marcos? Sim, sim. Eu ouvi o vídeo lá no bitcoineiros. É, daí mudou tudo, mudou tudo. Deu o Marcos, começou a desenvolver o protocolo atual, né? Ah, entendi. Então, eu queria te ouvir, Marcos, porque eu ouvi pra preparação desse episódio. Eu ouvi as duas entrevistas tuas, Júlio, no bitcoineiros. E daí tinha a da DAO. Achei que tava na DAO, tu perdido agora. Então, vai lá, Marcos. Explica do zero aí pra nós. Como é que tá funcionando esse conserto que tu fez? Tá, eu vou falar aqui da minha perspectiva. Como o Júlio ali falou, eu tinha visto um vídeo lá no bitcoineiros que era o Júlio falando com o Dov, né? E aí, eu vi esse conceito da PDS e eu pensei, tá, isso aqui é bem parecido com alguma coisa que eu já tava pensando antes, né? Eu só achava que não tinha muita gente que se importava com isso. Até que eu descobri que, na verdade, tinha, né? Tinha, sei lá, 100 pessoas ali no server discord. Hoje o server tá com 100 pessoas, o mailing eu já tenho 190 pessoas que já se interessaram pelo projeto, né? Aí, eu vi que tinha bastante gente ali e eu vi que ia ter uma reunião, acho que era na quinta, né? Que deu bem coincidência que tava bem próximo de quando eu entrei. Então, tá, eu entrei na reunião ali, tava meio atrasado, né? Perto da fim da reunião. E eu comecei a falar um pouco com o Júlio, tipo, tá, eu não lembro exatamente como é que foi nessa conversa, mas basicamente eu falei, tá, e se a gente, tipo, simplificasse aqui e aqui e ali, porque eu acho que é um pouco coisa demais que vocês estão tentando fazer, então, e se a gente tentasse fazer mais simples? E o Júlio topou. Não, é porque naquela reunião que teve, porque assim, só pra quem quer entender, né? A gente tá se reunindo uma vez por semana, nas quintas-feiras, às 19 horas, pra conversar sobre o andamento do projeto, né? E daí, naquela reunião especificamente, foi a reunião que a gente tava conversando pra tirar a DAL. Por coincidência, foi a reunião que tu entrou, assim, deu muito certo, assim, porque a gente tava falando sobre tirar a DAL, a DAL não fazia sentido, entendeu? Exatamente. E aí, eu entrei lá, e eu falei, ó, a gente pode fazer uma coisa bem mais simples, né? Que, como eu falei, simplesmente usando as coisas mais básicas ali de smartphone, de Bitcoin, e isso é uma coisa relativamente flexível, né? Se alguém quiser, tu ainda consegue fazer uma DAL por cima disso, nada te impede, né? Então, tu poderia fazer a estrutura que tu quiser ali dentro, porque no final das contas, o que que é aquilo, é tu poder escolher uns árbitros, e tu poder escolher quantos árbitros que vão construir uma decisão, e isso é por contrato, né? Sempre que tu vai criar um contrato, tu decide quem que vão ser os árbitros que vão reger esse contrato, né? Então, eles que têm o poder de enforcement, o poder de pegar teus bitcoins e jogar pra outra parte. Uma pausa para um rápido anúncio. Você se interessa em um investimento seguro, com alta rentabilidade, livre de imposto de renda? Sim, parece bom demais pra ser verdade, mas é fato que a energia solar economiza dinheiro mensalmente para todos que investiram nos projetos e instalações com a Sunning Energia Solar, nossa parceira. Se você é empresário ou proprietário de um imóvel com área para a instalação das placas, entre em contato com o Paulo Fux, através do QR Code que está aqui na tela, ou no nosso site, tapadamãevisível.com.br barra solar, acessível aqui no descritivo do episódio. Voltamos ao episódio. Tá, deixa eu entender. Vamos fazer um case aí. Eu quero fazer um contrato privado. Como é que funciona, do início ao fim? Atualmente, porque a gente começou a fazer um MVP, né? Claro que não é como vai ficar no final, mas atualmente, como é que é? Eu fiz um site, se tu quiser, daria pra rodar no teu próprio PC, mas como é um MVP, a gente tá fazendo um site mesmo. Tu entra nesse site e a gente integrou com o Noster, ou seja, tu vai usar o teu perfil do Noster como tua identidade. É bem fácil fazer um perfil no Noster, tu cria em qualquer cliente aí. E depois disso criado, tu vai entrar ali no site, tu pode escolher quem vão ser as partes envolvidas, né? Então, tu pode escolher qual que vai ser a tua contraparte, né? A pessoa que tu vai fazer contrato com, e também escolher os árbitros desse contrato. E aí, a outra parte, os árbitros têm que concordar com isso. Depois desse round, né, de todo mundo concordar, todo mundo assinar o contrato, assinar no sentido criptográfico da coisa, né? São assinaturas criptográficas. Assim, tu consegue ter certeza de que a pessoa realmente assinou o contrato. Só que a ferramenta faz isso, quem é leigo, assim, a ferramenta faz isso, né? Tu tá fazendo com o teu login do Noster, tu entra com o teu login do Noster e tu tá assinando com a tua chave privada do Noster esse contrato. É que o Noster em si, a gente tá falando aí, mas talvez muitas pessoas nem saibam o que é o Noster, né, não? O Noster, pra quem, simplificando, é um Twitter descentralizado. É uma rede social completamente descentralizada que funciona na lógica de chave pública e privada. Também foi feito por um cara que é um pseudônimo, que ninguém sabe quem é, e é um brasileiro também, que se chama Fiat Jaffe. O cara ficou famoso, assim, o projeto dele ficou bem bacana, ficou bem conhecido, desde que o criador do Twitter, o Jack, procurou ele e tá engajado no projeto. Então, o projeto tá crescendo bastante. Não sei, tu explica o Noster de uma outra forma, Marcos? Sim, é basicamente o que ele falou, né, é uma rede social descentralizada. Pro nosso caso, a única coisa que importa é que, sabe quando tu faz, por exemplo, login com o Google, login com o Twitter? Nesse caso, seria um login com o Noster. Então, tu pode pensar desse jeito, né, só mais uma rede social, e tu pode usar ela como identidade, né, e é bem fácil criar uma conta. É bem fácil tu logar com, tipo, que nem tu loga com o Google, com o Noster também tem, tem uma extensão, né, Marcos? Como é que chama? Uma extensão, viu, né? Albi. É, do Chrome que integra. Daí, enquanto tu for assinar, tu integra ali. Pro usuário é super simples. Então, assim, eu sou nível de usuário, pra mim foi super simples fazer aquilo. É, pro usuário só vai aparecer ali um confirme, e daí tu confirma. Confirma, aprova, né, assina. Mas essa negociação, então, por exemplo, que eu tô fazendo com a outra parte, eu teria que fazer pelo Noster, ou em algum lugar que eu não seja identificado, né? Exato. O Noster tem mensageria, né? Tem DM, tem mensagem direta. Tu pode fazer via Noster. Qual é o nosso... Só um spoilerzinho, né, de próximos passos. Uma das coisas que tá sendo desenvolvida agora é o marketplace, para que as pessoas se encontrem, né? As pessoas têm que se encontrar. As partes têm que se encontrar e têm que encontrar em árbitros também. Então, tem um cara lá que tá buscando fazer um marketplace, mas o marketplace pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um grupo de Facebook, pode ser um grupo de Discord, provavelmente, um servidor de Discord, alguém. Alguém fazer alguma coisa para as pessoas se encontrarem. Tu se encontra ali, tu só tem a tua chave Noster identificada, tu pode ir para uma conversa de Noster, daí tu faz toda a discussão de contrato, e esse procedimento de assinatura é muito legal a forma que tu assina. Porque dentro do protocolo é um lugarzinho que faz um upload, né? Tu faz o upload daquele arquivo. E ele só assina, as pessoas que vão assinar aquele contrato, só assinam se subirem o mesmo documento, com a mesma quantidade de caracteres, os mesmos caracteres, nas sequenciais. Se tu botar um ponto no meio ali, o cara lá já não assina. E isso é sensacional, porque quem lida com o contrato no dia a dia, isso é sensacional. Porque, pensa bem, tu tá discutindo numa outra plataforma com o cara, ah, essa é a versão final, essa é a versão final, então vamos assinar. Quando tu vai assinar, pelo menos nas plataformas atuais, tu tem que ir lá verificar o nome da plataforma, se o cara não deu uma de João Sem Braço ali e meteu uma outra cláusula no meio, né? Aqui não. Aqui tu tá subindo o texto que tá na tua máquina, a última versão que vocês bateram, sobe e tu assina com aquele contrato. E as chaves do Noster, das pessoas que estão assinando, que são as partes mais os árbitros, e o texto do contrato formam um hash, né? E esse hash, ele é público, né? Porque ele vai virar um endereço da... Ok, deixa eu... Explica aí, Marcos. Ok, vamos lá. Hash, tu pode imaginar simplesmente como um ID, né? Ele é um ID desse contrato. Então, esse... O contrato, por si só... Quando tu cria ele, ele não é público pro padrão, certo? Então, tu pode deixar ele público se tu quiser. Isso é uma opção tua. Então, se tu quiser, tu pode fazer um contrato que... Só as partes envolvidas realmente sabem que ele existe. Isso é muito bom até, né? Porque governos. Então... Olha a risada dele. Então, como eu disse, tu deixa público só se tu quiser. E esse hash, como eu disse, ele é um ID do contrato. Ele faz ser imutável. Então, se tu tem esse ID do contrato, tu consegue verificar que... Se tu pegou um contrato, o ID bate, né? Tu consegue verificar que realmente nada foi mudado, como ele disse ali. Entendeu? Digamos que tu é uma das partes, tá? E tu quer comprovar pra alguém que tu tem esse contrato assinado. Tu tem um... Digamos que tu quer comprovar renda, digamos. Ah, eu tenho esse contrato aqui. Mas como é que eu sei que esse contrato, de fato, foi assinado e por essas partes, por essas chaves públicas? Tu só pega no protocolo ali, o Marcos criou um verify contract ali, que tu verifica se aquele contrato possui as assinaturas. Então, tu sobe o contrato e tu bate com aquela hash, né? Ok. Bateu com a hash. E tu verifica que todas as partes, de fato, assinaram. Então, assim, tem as assinaturas que só pode ser feita pela chave privada daquelas pessoas. Então, assim, tu verifica se ele tá assinado e tu verifica se ele tem os colaterais lá dentro, que é a parte que a gente ainda não chegou, de botar os colaterais. Porque por ele, tu verifica o endereço da Multicig, que tá lá na blockchain, e por esse endereço, tu verifica se tem colateral dentro ou não. Tá, mas vamos lá. Vamos voltar, vamos voltar. Pensaram o pessoal que tá de fora aí, que tá olhando. Que loucura esse negócio. Então, vamos lá. Multicig, multi-assinaturas dentro das transações da blockchain, do Bitcoin, no caso. Isso? Isso. Como é que entra aí? Onde é que entra o Bitcoin? Não ficou muito claro pra mim. Ah, vamos lá. Porque a gente tava no Nostra, eu tô conversando no Nostra, a gente fechou o contrato, mandamos todo mundo pro mesmo lugar. Esse lugar é onde? É dentro do Nostra mesmo? Onde é que a gente mandou o contrato esse? Então, o contrato, ele foi feito ali pelo site do PLS, pelo software do PLS. E aí, com o contrato feito... Esse software, eu acho que a pergunta do Paulo é a seguinte, aonde que ele tá? Ele tá, é um protocolo, é um programinha, entre aspas, aqui, levíssimo, que tu pode ter dentro da tua máquina, que é um protocolo que dentro daquela versão, todas as pessoas assinam. Tu pode ter ele dentro da tua máquina, tu pode ter ele num site, hoje tá num site pra facilitar, entendeu? Mas tu pode baixar aquilo ali e ter na tua máquina. Ah, é essa versão que assina esse contrato. Entendeu? A outra parte lá também. Ela precisa estar online pra poder fechar a assinatura lá, via comunicação do Nostra, né? E eu não preciso ter... Tipo, eu não preciso... Eu posso só ter um... Esse programa pra eu usar com essa pessoa, depois deletar. Eu não preciso ficar com ele, tipo, que nem um nodo de Bitcoin, rodando, mantendo atualizado. Não, tu usa só na hora. Só na hora. Só quando tu vai interagir. Exatamente. Só quando tu vai interagir. Depois, no fim do contrato, tu vai precisar assinar a devolução dos... Dos colaterais. Dos colaterais, né? Então, é bom que tu tenha aquela versão guardada pra ti, né? Mas, assim, é Kbytes de tão pequenininho, assim. É um negócio muito pequeno. Protocolo que roda as assinaturas. Não tem risco do, sei lá, o programa ter uma nova versão, não conseguir acessar aquela ID direito. Por isso que é interessante que tu tenha a versão que tu assinou, que tu tá utilizando contigo. Entendeu? É, manter o mesmo a versão do software. Exato. A versão que tu assinou. Vai lá, Marcos, explica aí. Isso aí... Ah, voltou. Então, isso aí que tu perguntou é a questão de... Ah, atualização. Cara, esse problema sempre existiu, né? De, tipo, tu não tem como realmente saber que... É uma questão de confiança, né? Tu teria que... Ou tu verifica o código, ou tu tá confiando na pessoa que escreveu o software, né? Então, mas sim, tu pode, se tu quiser, pegar a versão que tu vai usar, né? E tu salvar essa versão, tu roda ela na tua máquina, tu pode rodar... É, por enquanto não dá pra rodar offline, né? Mas depois a gente vai desenvolver isso. Então, se tu quiser ter o máximo de confiança possível, tu roda uma versão específica, e tu pode pedir pra alguém ou algum amigo teu verificar o código, né? Porque o código é todo aberto, todo open source. Nada tá escondido aqui. Não, beleza. E eu posso rodar esse... Baixar esse programa e rodar ele pela Tor? Pela rede Tor? Porque... Pode, pode. Eu fico pensando se esse negócio dá certo. Daí, daqui a pouco, isso é tudo software aberto, né? Eu poderia fazer um contrato... Eu poderia fazer um contrato de assassinato? Se o árbitro topar... Não tem jeito. Se o árbitro topar... Tu vai ter um árbitro que topa um negócio desse? Sei lá. Tu pode botar qualquer coisa dentro desse contrato. Pode botar qualquer coisa dentro desse contrato. Mas eles concordam... Não tem coisa a gente pedindo. É, mas concordo comigo que se tiver um site que roda um software que permite esse tipo de contrato, isso vai ser... Bom, vai ser... Um ponto de ataque, com certeza. Um ponto de ataque. Daí, tipo, esse site, tudo, as pessoas estão acessando site, que nem o que aconteceu na Silk Road, né? Mas esse site é só pra assinar. A gente só tá fazendo os testes nesse site. Provavelmente a PLS vai estar em vários sites. Vai ter várias pessoas utilizando vários sites, botando a sua... O cara que é um árbitro. Eu fico imaginando. O cara que é um árbitro. Ah, eu faço contratos via PLS. Vem aqui, tá aqui o meu site. Vai ter uma sessão no site dele lá, que é o protocolo de assinatura. Ou então, o cara... Não, eu sou o árbitro e cada um baixa o seu programa. Baixa o programa lá na GitHub. Porque isso tudo que a gente tá falando aqui tá open source lá na GitHub. Todo mundo pode ir lá no GitHub e baixar. Entendeu? Então, não tem um ponto central de ataque. Não tem um servidor central. As pessoas baixam o negócio, o negócio usa a mensageria do Nostra pra assinar e morreu. Não tem algo que fica rodando sempre. Não tem nodes sendo rodando. Não é uma sidechain, né? É até a própria questão que tu citou do Tor, né? O Tor e até o próprio Bitcoin, né? Eles são open source. Mesmo se tentassem censurar, né? Tirar do ar, eles não iam conseguir. Por quê? É só um software que tu pode rodar na tua própria máquina. É só código. E código tu pode facilmente replicar isso, né? Porque tu pode rodar na tua própria máquina. Então, isso não é um ponto central de ataque. Porque mesmo que derrubassem o site, não tem problema. Tu pode rodar sozinho na tua máquina. Tá. Beleza. Então, voltando ao case ali. Eu, conversando com o Júlio, pelo Nostra, decidimos fazer um contrato. A gente faz o contrato, submete ele dentro dessa plataforma do programa da PLS. Decidimos que o Marcos vai ser o árbitro desse contrato. E, então, brigamos. Eu quero... Não, não. Pera aí. A gente assinou. Só que a gente tem um botão colateral. A gente assinou com a criptografia. Do Nostra. Do Nostra mesmo. E isso. E daí a gente tem que colocar o colateral para validar o contrato. É isso? Ao fim das assinaturas, o processo gera um endereço de Bitcoin. De Bitcoin. Então, é o endereço daquele contrato. A experiência para o usuário é simplesmente... Isso pode ser um QR Code, né? Ou, enfim. Ele vai ver aquele endereço e ele vai enviar para aquele endereço. Para o usuário é só isso. Então, depois que está ali, todo mundo pode verificar que ele realmente enviou ali. Os fundos estão ali. Então, depois que todas as partes enviaram o dinheiro para dentro do contrato, esse dinheiro pode ser usado para o enforcement. Entendeu? Então, assim, digamos. Daí eu e tu fizemos aqui. Cada um vai botar 5.000 sets, tá? Vamos fazer um contrato aí e tu. Seja lá qual for o objeto desse contrato. Eu boto 5.000 sets. Desenhar um peixe, que é o exemplo que a gente sempre usa lá. Um bota 5.000 sets, o outro bota 5.000 sets. Então, tá. A gente verifica lá. Tem 10.000 sets lá. Ah, e o Marcos não vai ganhar nada por isso? Ah, a gente pode estabelecer. Não, vamos pagar 500 sets cada um de nós para eles. A gente pode botar isso no texto do contrato. A gente vai pagar 1.000 para o Marcos ser o nosso árbitro. E caso dê uma disputa, o Marcos vai ter que receber mais 1.000 para fazer a gestão da disputa, digamos. Tá, mas e se um dos lados não quiser pagar esses mais 1.000? Olha só. Digamos. Vamos botar as duas taxas do Marcos como árbitro. Ele como recebendo o inicial para ser árbitro, tá? Porque ele vai ler o contrato, ele assina o contrato junto. Não é só o YouTube que estamos assinando o contrato. Os árbitros assinam. Aqui a gente está fazendo um caso de um árbitro só. Mas os árbitros assinam o contrato. Então o Marcos vai ter que assinar também. Ele vai ter que estar de acordo com isso. Tá? Eu e tu, nós confiamos no Marcos. A gente escolheu ele como árbitro? Nós confiamos nele, correto? A gente não ia escolher ele? Eu e tu? A gente não ia chegar num consenso de escolher um árbitro que um de nós não confia no árbitro. De acordo? É, confia talvez seja um termo forte. Eu quero fazer um contrato, selecionei ali. Tem vários árbitros disponíveis. Escolhi o de melhor nota. Não sei quem é. Mas nós chegamos num consenso que ele é o nosso árbitro. A gente chegou num consenso. Eu e tu escolhemos ele. Então é que eu não vou assinar a minha parte do contrato se eu não ver a chave pública do Marcos lá. A chave pública do Marcos tem que estar lá. Não pode estar de uma outra pessoa que tu, no meio do caminho, tu meteu outro ali, entendeu? Não dá pra usar a laranja, então. Só se o cara for muito desatento, né? Tu vai assinar uma coisa que o cara mudou no meio do caminho. Mas tem que estar... Só um parênteses. Como é que eu sei que o Marcos é aquele de... Pela chave pública dele. Ele é aquela chave pública. Tudo é a chave pública do Nostra, né? Tudo é a chave pública do Nostra. E eu sei que tu é tu pela tua chave pública do Nostra. Tá, beleza. Beleza. Tá bom? E aí? E aí, assim, o Marcos só vai ser nosso árbitro se a gente pagar ele. Correto? Então, essa primeira taxa de 1.700 pra ele, a gente paga por fora. A gente paga na Lightning, a gente paga em reais, a gente paga em dólar. A gente paga por fora. Não tem por que pagar por dentro do sistema. Não tem... O sistema não... Só vai sair dinheiro do sistema lá no fim do contrato. Até porque, se vocês não pagarem, o cara não vai nem julgar o contrato de vocês. Exatamente. Então, assim, existe uma confiança nossa de que ele é o nosso árbitro. Mas não dá pra fazer esse pagamento por fora? Tem como fazer esse pagamento por fora sem expor a identidade das pessoas? Sim, sim. Ele vai dar uma chave de Bitcoin pra nós. Ele vai dar uma chave de Bitcoin. Ele vai dar um endereço de Bitcoin. Ele vai dar um endereço de Bitcoin e a gente deposita lá. Então, assim, a parte inicial do Marcos tá paga, tá? E ele, se a gente der uma disputa, ele tem que receber mais mil. Se der disputa. Se não der disputa, ele não recebe mil. Tá. Mas tem esse fator de confiança. Tem um fator de confiança inicial, então, nesse árbitro. Tem. Isso faz parte do negócio. Não só inicial. É, o ponto é que a gente tem que construir autoridades, né? Porque não tem como tu fazer... Por que acontece? Tu tem o fator humano, né? De julgar. Alguém vai ter que julgar. Ver os dois lados. E saber quem que tá certo. Não tem como tu fazer isso automaticamente. Se der, se bem. A gente já teria feito, né? Por isso que isso não. É um smart contract. Isso que a gente tem aqui. Não, é um smart contract. Não é um negócio com trigger automático. É um negócio humano. O texto do contrato é um texto humano. Total. Pode ser um PDF, um Word, um TXT. Pode ser qualquer arquivo. Um texto que um humano leia. E um humano vai decidir em cima daquilo. Precisamente. Até aquele exemplo... Uma confiança subentendida no árbitro. A gente... Esses... Mais de um ano que a gente tá nessa discussão. Não tem como fugir da confiança no árbitro. Isso é humano. Isso faz parte das relações humanas. Não tem como a gente tirar a confiança que as partes têm no árbitro. Isso é o árbitro em si. Inclusive. Isso é uma excelente discussão, assim. A gente discutiu muito já sobre isso. Inclusive, a lógica da Dow era isso. Era mitigar um pouco dessa confiança que se tem nos árbitros. Entendeu? Uma pausa na nossa programação. Está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito? Conheça as pós-graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil. Economia de Escola Austríaca, Direito, Ciência Política e Liberalismo. E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política, acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas. Lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises. Ajuda a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. Eu fico pensando em um contrato grande. Ok. Um contrato grande. Daí, tipo, eu faço uma reputação como árbitro. Estou lá no Marketplace, o Noster, estou vendo que o Paulo é um baita de um árbitro. Muito bem avaliado, nenhuma reclamação, milhares de contratos. Daí, finalmente, vem um caso enorme. Caso que vale muito dinheiro. Chegou o momento do golpe. Isso. Daí, eu estava aguardando isso para dar o golpe fatal agora. E aí? Tá. Essa foi a solução lá na queda da Dow, que daí os guris já fizeram. O Woltz, que é um outro cara que está com a gente lá, ele botou essa solução e já subiu no código e já está rodando. A gente já fez o teste com essa solução, que é múltiplos árbitros. Então, assim, aqui a gente está fazendo um exemplo de um árbitro. Mas, digamos, eu e tu, Fux, a gente não confia na mesma pessoa. Eu confio no meu irmão como árbitro. E tu confia no teu pai. Sei lá. Um exemplo qualquer aqui, né? E a gente vai fazer um contrato que somente, só a disputa, só vai dar certo se os dois concordarem. Não, não. Isso é terrível. Então, tá. Então, eu e tu, a gente confia mais ou menos no Hélio Beltrão. Tá? Então, eu boto... Eu boto... Porque não é meu pai. Porque não é meu irmão, né? Então, eu confio no meu irmão. Tu confia no teu pai e a gente confia no Hélio Beltrão. Então, tá. E vamos botar uma chave que os árbitros assinam dois de três. Então, se dois deles concordarem, pra nós tá ok. Mas, não. A coisa tá mais complexa. É um contrato de milhões aqui. Vamos botar cinco árbitros. Quatro deles tem que concordar. Entendeu? Isso mitiga muito o risco. Esse risco aí. De um deles... Porque tu pode botar árbitros que não se conhecem. Pode botar árbitros que todos eles vão assinar o contrato junto. Todos eles vão ler o texto junto. E isso mitiga demais esse risco. Assim, que é a única forma que a gente achou de mitigar isso. Entendeu? E tá rodando. No código atual. E não só isso. Eu também tenho uma ideia que surgiu um pouco mais recentemente. Que é a ideia de meta-árbitros, né? Então, tu pode ter árbitros que julgam outros árbitros. Então, quando tu criar um contrato, se for um contrato muito grande. Tu pode requerir que tenha outros contratos entre os próprios árbitros. Então, vamos dizer que... Tu pode pensar como uma segunda instância, né? Exato. Então, segunda, terceira, quarta, quantas tu quiser. A triangulação de contratos. Tu começa a fazer uma triangulação de contratos, assim. Tá. E o mais legal é que, no final das contas, é tu que vai definir quais árbitros, né? Então, em cada instância. Então, é tu que define tudo. É as partes que define. Digamos assim, ó. Eu tenho uma pessoa que eu confio muito, tá? Que é a pessoa que eu confio muito. Vou seguir com o exemplo do meu irmão. O meu irmão é uma pessoa que eu confio demais. Então, assim. Marcos, tu quer ser o árbitro meu e do Paulo? Seguinte. Tu bota um colateral num contrato comigo que o meu irmão é o árbitro. O meu irmão vai revisar a tua decisão. O meu irmão vai revisar a tua decisão. E tu, Paulo, do teu lado, tu faz esse mesmo contrato com o Marcos. Daí o Marcos tá com o dele na reta também. Que é o árbitro. Entendeu? Que daí, isso era o que a Dau fazia. Porque o árbitro ficava com o dele na reta também. Alguém vai revisar o que a Dau vai fazer. O que a Dau vai fazer. O que o árbitro vai fazer. Entendeu? E triangulação. É dentro do protocolo atual. É só tu pegar e fazer uma triangulação de contratos, assim. Tu bota, tipo, um defensor público, praticamente. Sei lá como é que se chamaria essa outra parte. Entendeu? Mas é alguém que tá te defendendo. É, um defensor privado. Um defensor teu pra caso o árbitro roa a corda contigo por alguma coisa muito desonesta. Entendeu? Dá pra tu... Existem essas soluções. Eu acho que existem outras criatividades. Isso é o que a nossa mente já foi até então. Mas eu acho que outras pessoas podem ter outras ideias melhores do que essas. Entendeu? E o ponto é que, como o protocolo é flexível, tu pode fazer o que tu quiser, né? Só depende da tua criatividade, como o Júlio falou. Exato. Ele é flexível, mas assim, o contrato que tu assinou, tu tem a versão do contrato que tu assinou. Entendeu? Tu não precisa ir pra outra versão lá. Os teus próximos contratos são dessas versões. Ok, beleza. Mas esse contrato que tu assinou hoje comigo, tá nessa versão. Por prudência, eu acho interessante que tu faça o download da tua máquina e eu faço download no meu, pra ter a versão do contrato que a gente assinou, pra poder tirar os colaterais lá futuramente. Caso o contrato... Caso o protocolo corrente tenha mudado muito o código, entendeu? A ponto de não ser compatível com o atual. Uma questão, por exemplo. Se eu contratei um serviço, digamos aqui dentro da jurisdição brasileira, e o Júlio tá no Brasil, a natureza do serviço, tipo, sei lá, pedir pra escrever um código, e daí eu vou lá e escrevo o código. Tipo, o código é sobre alguma coisa que existe, né? Não daria pra ser identificada a pessoa a partir do serviço que ela tá fazendo e isso levar a um gatilho pra levar pra jurisdição estatal? Acho que sim. Acho que sim. Acho que esse é o risco, assim. Existe esse risco de como tu vai te anonimizar, né? Até que ponto tu consegue te anonimizar 100%. Mas existem vários serviços que não conseguem, que tu não precisa ser exposto, né? Tipo, o cara é um designer. O cara é um designer, ele tem uma chave nossa, sei lá, onde ele fica postando o portfólio dele. O cara é muito bom e tudo mais. Ah, eu quero te contratar aqui. Tu trabalha pra mim por seis meses? Então tá, faz o contrato aqui de seis meses, te pago mil por mês, e tu fica produzindo doze peças pra mim nesses seis meses. Entendeu? Sei lá, qualquer coisa, assim. O cara não precisa estar exposto. E o cara que tá comprando as peças também não precisa. Exemplo que me veio agora na cabeça, assim. Mas é pra isso que atende atualmente. Não vai atender o que... O meu contrato de aluguel aqui, que eu vivo hoje, né? Isso não vai atender. Por enquanto. Por enquanto. Tá. Fala. Então, isso é uma coisa bem pro futuro, mas isso de contrato de aluguel que ele falou, nada impede de tu fazer uma ponte pro físico, né? Nada impede de tu fazer algo que, por exemplo, uma empresa que ela, vamos dizer, vocês vão fazer um contrato, só que tu não tem um colateral pra colocar, mas tu tem, por exemplo, um carro, uma casa. Tu poderia fazer com que essa empresa, ela vai botar o Bitcoin dela e ela vai assegurar que, caso dê uma disputa, ela vai pegar o teu carro ou tua casa. Tu pode ter esse tipo de ponte pro mundo físico, nada te impede. Exato. Mas a chance da parte perdedora ir na justiça depois reverter essa decisão da PLS também é fácil, né? O principal é o risco. Fizemos uma transação e tal, entrego algo factível. Nesse caso, o designer é bem bom, porque realmente dá pro cara ficar anônimo. Mas em outras coisas, serviços específicos, dependendo, né? Se o cara é identificado, pode ser identificado. Inclusive, o cara não pagou nenhum dos impostos de todos os contratos que ele fez lá, historicamente. E daí é, bom, daí é problemática, né? Pro cara. Exato. Exato. Mas se ele não se identificou também, ele tá fazendo. Porque assim, o que que eu vejo como o futuro do próprio Bitcoin, né? O Bitcoin, eu acho que o futuro dele, ele não vai servir muito pra transações de troca de patrimônio, né? Eu acho que ele vai servir como a propriedade privada ideal, que é isso que o Bitcoin é na minha concepção. Ele é a propriedade privada ideal, ideal não, mas talvez seja. Mas é a melhor que nós temos. Com certeza, a melhor propriedade privada que nós temos hoje. Então, ele vai servir muito como colateral de outras coisas, seja lá do que for. Então, aqui pra PLS, eu acho que ele serviria perfeitamente. Eu acho que ele serve perfeitamente pra essa nossa tese, porque encaixa com a tese do Bitcoin. Ele vai servir pra tu tocar o teu dia-a-dia, pra tu poder fazer dinheiro de outras coisas. E daí tem um outro ponto, né? O Bitcoin, se quando tu vai trocando coisas com ele, uma pessoa que presta um serviço atualmente, ela só vai oferir lucro. Então, assim, o Bitcoin vai começar a oferir lucro no momento em que todo esse sistema estiver com uma contraparte também fazendo a contraparte de um contrato. Porque a contraparte de dinheiro tá resolvida. Um contrato é entrega uma coisa de um lado, seja serviço, seja produto, e do outro lado entrega dinheiro em contrapartida. Via de regra, um contrato é isso. Pode ser diferente, mas via de regra os contratos são isso. A parte do dinheiro tá resolvida. A outra parte não tá resolvida. A outra parte tem que passar por dentro do Estado. E o Estado controla isso. Então, a PLS surge pra resolver essa outra parte. Como é que tu presta serviços utilizando o Bitcoin sem o Estado te incomodar? E daí vai começar a oferir lucro em Bitcoin de fato. Porque o lucro nada mais é do que tu fazer uma troca, onde as duas pessoas voluntariamente querem fazer troca, e surge valor dali. Eu acho que essa é uma tese muito aderente. Mas o Bitcoin estão presumindo aí transações na mainchain, na blockchain, na camada base do Bitcoin. Hoje, a camada base tá lotada com ordinals, né? E NFTs e bobageadas do tipo. E tem um custo de transação pra usar Bitcoin. Uma coisa que dinheiro, mesmo dinheiro estatal podre, não tem. Vocês não veem que isso seria o impeditivo pra contratos, especialmente em contratos menores, se a camada base continuar lotada assim, e realmente não tem uma solução. E a Lightning não... A Lightning tem algum grau de confiabilidade, né? Ela não é o mesmo nível de descentralização e de finalidade de uso que nem tem a mainchain. Vocês não veem que isso seria o impeditivo pro uso do Bitcoin de forma corrente? Pelo menos pra contratos pequenos? Cara, ótima pergunta. Seguinte, isso é um problema já mais pro futuro, né? Não vai ser um problema atualmente. Mas tem sim soluções pra isso, né? Tanto é que a gente até falou antes, né? Uma sidechain. Tu pode fazer, eventualmente, uma sidechain, né? Que seria pra contratos de menor valor e tal. Que, claro, não vai ter a mesma segurança da camada base, mas pra contratos menores é o suficiente. Então, eventualmente, vai começando a surgir e até já existe, né? Só que não são ideais, né? Já existe a Liquid, o Stock, enfim, por aí vai. E aí que tá. O jeito que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo com o script do Bitcoin, né? Pros contratos. Isso pode ser transferido diretamente pra Liquid. Se tu quiser, tu pode pegar o que existe hoje e rodar isso na Liquid. O código que tá hoje, ele já funciona, basicamente, já funciona na Liquid. Só fazer alguns ajustes pequenos ali pra usar o endereço da Liquid, mas é. Então, isso, assim, vai ser um problema? Eu diria que não. Eu diria que não vai ser realmente um problema. Tu pode só usar a Liquid ou qualquer outra sidechain. Legal. Sidechain, né? Pra quem não conhece, é uma... Como se fosse uma segunda camada, né? Uma segunda rede que usa o Bitcoin como token pra transacionar. Mas são contratos... Eu não sei explicar direito. Consegue explicar a Liquid? Algum de vocês? Ah, ok. A Liquid... Brevemente. Ok. A Liquid, como é que ela funciona? Tu pode pensar como uma blockchain paralela. Isso que é uma sidechain. É como se fosse uma blockchain paralela. Então, tu tem teus Bitcoins e aí tu envia pra Liquid, né? O que que significa enviar pra Liquid? Tu manda pra um endereço que é controlado por uma federação. Ou seja, tu não tá mandando pra uma pessoa só. É um endereço que é controlado por várias empresas diferentes. E aí, pra esse dinheiro ser movido, todas essas empresas têm que concordar de que realmente é dinheiro dessa tal pessoa. Então, claro, isso não é um nível de confiança tão alto quanto o do Bitcoin. Mas pra contratos menores, cara, uma federação de empresas, elas têm algo na reta. Então, eu diria que pra contratos pequenos é uma... é algo bom o suficiente. Tá bom. Ótimo. Então, assim, já deu pra entender... Tá seguindo com o exemplo. Acho que a gente não terminou o exemplo ainda, né? É, isso eu queria voltar pro... Beleza. Mas vamos lá, então. Onde é que a gente parou? A gente parou nos contratos, tá? A gente botou o dinheiro no... Na multisig. No colateral. Multisig. Multisig, então, multissinaturas. Decidimos que tem três árbitros. Então, é o Edio Beltrão, teu irmão e o meu pai estão de árbitros. A gente tava no exemplo do Marcos com o Marcos. O Marcos é o quarto. Não, tem que ser cinco, né? Tem que ser ímpar. Não, não, não precisa ser ímpar. A gente pode botar quatro que três assim, né? Ou quatro que dois assim, né? Isso. Pode selecionar... Ah, não. A multisig não precisa ser... Tá. Então, beleza. Esse contrato foi pra disputa. E agora? Tá. Digamos que não foi pra disputa. Acho que esse é um caminho feliz também que a gente tem que deixar bem claro, né? Não foi pra disputa. A gente não precisa chamar os árbitros. A gente não paga os mil do Marcos lá, porque não teve disputa. Os adicionais, né? Os adicionais. Mas já pagamos aquele pra ele ficar de validador. Exatamente. De árbitro do inicial. Beleza. Eu e tu, tudo feliz. Entregamos o serviço, o produto, sei lá, o que nós fizemos. A gente bota uma spend lá no fim. O gastar aquela carteira pra ir o dinheiro pra nós, né? Então, a gente... Um de nós vai lá e bota essa spend. Então, eu vou dizer, vai voltar dois mil pra... A gente botou cinco mil, né? Vai botar cinco mil pra mim e cinco mil pra ti. Eu vou lá e assino. Tu vai lá, olha. Ah, não. Tá certinho. Tá a minha chave, a chave do Julio aqui. Tu assina, o dinheiro foi pra nós. Voltou, entendeu? Não aconteceu nada de mais. Mas um de nós deu treta aqui. Como é que é, Marcos? Nota que... Uma coisa interessante no PLS é que os árbitros sozinhos não conseguem pegar o dinheiro. Eles têm que ter o consentimento de pelo menos uma das outras partes, né? É uma pontinha em cima da outra, praticamente. O Marcos consegue explicar melhor isso, mas a minha interpretação foi isso. Uma pontinha em cima da outra, não? É, praticamente sim. É uma dois de três de uma... Vamos dizer, dois de três. Mas a parte técnica não importa. Tá bom, como é que... Mas olha só, olha só. Digamos que a gente seja uma... A gente escolheu cinco árbitros, né? E três tem que assinar. Tá? Então, assim... Quem tá pelo YouTube aqui, eu tô fazendo com a mão, tá? Os árbitros estão aqui. Estão cinco árbitros aqui. Três deles assinaram. Tá? O contrato tá aqui embaixo. O contrato só sai se o consenso dos árbitros mais uma das partes assinarem. Então, os árbitros... Os árbitros poderiam dar um golpe e tirar o dinheiro dos caras, entendeu? Não pode. Tem que ser uma das partes reclamando. Então, tem uma... Aqui embaixo tem uma dois de três sempre. Embaixo sempre tem uma dois de três. Que é ou as duas partes assinam, que daí foi o caminho feliz, ou uma das partes com o consenso dos árbitros. Então, aqui deu três de cinco aqui em cima. Então, assina a parte dos árbitros. Daí sai. É isso, né, Marcos? Conseguiu explicar? Exatamente. E isso é muito importante, até porque... Vamos dizer, sei lá. Tem um árbitro com uma refutação muito grande ali. Só que um dia ele foi hackeado. Cara, isso é um problema? É. Mas, pelo menos, tem o ponto de que... Mesmo se ele for hackeado, ele não vai conseguir instantaneamente pegar o dinheiro de todo mundo. Por quê? Porque ele tem que pegar o consenso das partes. Então, tu tem um pouco a mais de segurança nisso. Tá. Digamos aqui no nosso, que a gente tem um árbitro só, no nosso exemplo que a gente fez do Marcos. Se o Marcos fosse hackeado, ele não ia pegar o dinheiro, entendeu? Porque teria que, em uma das partes, reclamar com ele. Tá. É, mas o anonimato parece ser fundamental, né? Pra isso rodar direito. Porque, senão, tu fica com um árbitro que não é anônimo. Ele fica sujeito a sofrer pressão. E, seja de rec, seja eu, por exemplo, eu quero corromper o árbitro Marcos. E eu pressionei de alguma maneira e faço ele assinar o negócio contra o Júlio, né? Então, realmente, se o árbitro for conhecido, figura pública, é problemático. Como é que vai ser trabalhada essa questão da reputação de um árbitro anônimo no marketplace? Cara, eu diria que provavelmente isso vai ser feito ali com aqueles meta-árbitros que a gente falou. Então, tu pode comer... Um árbitro que tá acabando de começar, ele pode depositar colateral com outros árbitros que já são mais bem estabelecidos. Assim, ele já vai conseguir criar um pouco de reputação pra ver, ó, eu não estou fazendo decisões ruins, né? E daí, pra cima. Ele vai estar se comprometendo, entendeu? Ele vai estar se comprometendo com uma outra pessoa a julgar ele pelas decisões dele, por exemplo. A reputação em si vai ser uma segunda camada. O marketplace é uma segunda camada, né? A gente não tá desenvolvendo o marketplace, a gente só botou lá pro pessoal ver se alguém faz alguma coisa pra qualquer serviço de mensageria, que seja um fórum em qualquer lugar, pras pessoas se encontrarem. Mas isso é uma segunda camada. Isso não mexe com a PLS, né? É só um lugar pras pessoas falarem. E a reputação vai ser uma segunda camada também. E das pessoas poderem fazer reputação umas com as outras, os árbitros conseguem provar de que eles fazem parte de contratos. Então, tu pode ter um repositório de contratos que tu é árbitro. Tu consegue comprovar isso sem liberar o... sem liberar o contexto... o teor do contrato, né? Tu não libera o texto do contrato. Mas tu consegue liberar que tu é árbitro de tantos contratos e que eles estão com tantos colaterais ou já tiveram tantos colaterais dentro. Tu consegue mensurar tudo isso, entendeu? Mas tudo isso pode ser um caso fake. Tudo isso, cara, pode gerar um monte de chaves e fazer tudo isso, né? Isso não tem como fugir. Esse é um ponto que não tem como fugir de forma alguma. Tu pode mitigar isso de várias formas com os master-árbitros ali. Como é que foi o termo que tu falou, Marcos? Os meta-árbitros. Meta-árbitros. Meta-capitalistas. George Soros. Daí tu pode pegar... Dessa forma, isso mitiga muito, assim. Mas não mitiga nunca pelo zero, entendeu? Nunca pelo zero. Nunca. Pode fazer todo um arranjo de pessoas que não existem e farmar isso, entendeu? Claro, tu vai ter que botar muito Bitcoin envolvido nisso, né? Então, tu vai gastar Bitcoin, mas tu consegue farmar reputações. Então, assim, eu acho que nada mais humano do que tu falar, assim, eu, como um primeiro usuário, por exemplo, eu vou dizer, ah, eu já fiz uns contratos aqui com o Marcos. O Marcos foi muito justo comigo. Isso é muito humano. Isso é o jeito que o ser humano faz, né? Tu indica. Você indica. Ah, eu indico o Marcos. O Marcos é um bom árbitro. E com o tempo, isso vai se criando as reputações dessas chaves públicas baseado pela experiência dos usuários, né? Tu pode criar... Alguém pode criar numa segunda camada. Ah, não. Somente as chaves que participaram de contratos com ele podem avaliar e dar as cinco estrelinhas, por exemplo. O dado existe, entendeu? Alguém vai ter que desenvolver isso. E aí surge... Tu descreveu basicamente uma web of trust. Isso. Que isso foi citado lá. Porque isso é um esquema que já existe. Tu pode fazer esse tipo de relação de... que tu pode computar um nível de confiança baseado em quem tu já conhece. Tipo, ah, eu confio no Júlio e o Júlio confia em uma pessoa. Então, eu sei que tem algum grau de confiança aqui. E quanto mais longe isso for, menos eu confio. Tu pode computar isso, né? Tu pode fazer uma computação sobre isso. É, faz uma rede de confiança, sim. Exatamente. E isso já existe e já funciona bem, né? Tanto é que a gente tem as chaves PGP, né? Que é a coisa usada para, por exemplo, o e-mail, né? Baseado nisso. Tá. Pô, bem legal, mas deixa eu uma pergunta assim. Não é complexo demais para o afegão médio? No começo, talvez, mas o ponto é a gente está... O Júlio deve lembrar. Bem lá no comecinho, a primeira vez que eu fiz, eu fiz um vídeo para mostrar e estava muito confuso. a gente já está progredindo muito na questão da usabilidade. E o jeito que está agora, a usabilidade, eu diria que o afegão médio... Não seria bem o afegão médio, mas se a pessoa sabe usar Bitcoin, ela consegue usar o PLS sem problemas. Então, esse é o nível que a gente está falando. Se o cara consegue criar uma carteira de Bitcoin ali, qualquer que seja, ele consegue usar o PLS. É, está bastante intuitivo, eu não sou um médio nisso, então eu não posso me julgar porque eu já conheço Bitcoin há bastante tempo. Então, mas está bastante intuitivo a forma como está se mexendo e está melhorando com o passar do tempo. Então, até uma das coisas que a gente quer falar aqui, né, Marcos? Quem quiser contribuir para seus pintados, entrem lá no nosso Discord, vai estar lá nas nossas show notes, como é que entra no Discord da PLS, para discutir, para falar sobre isso, se é uma pessoa, por exemplo, alguém que é de front-end, entendeu? Pode dar alguns pitacos ali de como está... Cara, eu diria que não importa muito qual é o teu background, entra no projeto. Por quê? Basicamente, é um projeto sobre contratos e eu não conheço basicamente ninguém que não tenha, sei lá, mais de 25 anos, por exemplo, que não tenha feito algum contrato ou que não tenha precisado pelo menos de um contrato. Então, isso é algo que basicamente qualquer pessoa pode contribuir, seja contribuindo diretamente com o desenvolvimento do projeto ou seja participando de um contrato, participando de um contrato. Testando. Eu diria que... Exatamente. Isso é algo, não só testando, mas usando, porque os testes que a gente fez até agora foram na testnet, mas isso é algo que já está encaminhado hoje, sabe? E a gente quer começar a fazer contratos reais já nisso. É, eu acho que essa semana agora, talvez, enquanto a gente está gravando aqui, eu acho que nessa semana talvez a gente já faça um teste na mainnet, e que vai ser... Aparentemente, vai rodar, né? Porque a gente fez o teste na testnet, rodou perfeitamente. Mas... O testnet, para quem não sabe, é a rede de teste do Bitcoin, né? É. Legal. Paralelo, de uma forma louca lá, já está no bloco dois milhões e pouco. Ela é um pouco louquinha, assim, mas está lá para poder usar. eu vou colocar nas notas do episódio os vídeos de vocês falando ali no Bitcoinheiros, tem o caso, mas também se vocês fizeram vídeos de demonstração do uso do testnet, vai estar ali, tem um canal do YouTube da Private Law Society, mas vamos lá. Hoje, o entrave, então, é teste real, é isso? Teste. Teste, as pessoas saberem se funciona para o uso delas, entendeu? porque para testar em um caso real, o que a gente precisa? A gente precisa de gente com contratos reais, não tem muito como fugir disso, a gente quer testar isso, realmente a gente tem que pegar pessoas que não são só gente, que façam contratos reais e comecem a construir reputação para os hábitos, então, a gente precisa de gente usando isso, esse é o maior entrada agora. Pessoas que queiram ser hábitos também, já comecem a formar a sua reputação, pessoas que são do direito, por exemplo, a gente teve agora no domingo, eu não pude participar, mas ela foi gravada, uma conversa de um dos advogados que estão lá com a gente, que é o Pipe, aparentemente é um advogado que entende bastante do que está falando, ele explicou toda a tese do que é um contrato, o que é um processo, porque, por exemplo, se ele for abrir um árbitro, que provavelmente ele vai ser, aparentemente, ele vai ter um processo dele, ele vai se vender como um árbitro, ah, não, quando ocorrer tal disputa, eu executo tais processos, as partes apresentam suas provas em tantos dias, isso vai ser tudo determinado pelo árbitro, como que ele trabalha numa situação de disputa, que isso hoje faz parte do código CPC, código processual civil, como é que se ocorre o processo, isso não precisa, isso o árbitro vai dizer como é que ele faz no momento de disputa, ele vai em uma forma bastante mais simples, uma forma bastante mais clean de como ocorre isso, dentro do sistema pode ter advogados, inclusive, contratos grandes, então as partes podem botar advogados para elas, a chave tal vai me defender quando ocorrer tal coisa, coisa assim, mas voltando para o momento da disputa, então, Paulo, digamos que a gente deu a disputa, a gente botou 5 mil cada um, tem 10 mil lá dentro dessa nossa multisig, tu vai dizer, ah, o Júlio não fez tal coisa, tu vai levar para o Marcos, o Marcos vai tomar uma determinada decisão, porque ele é o árbitro, provavelmente ele vai me procurar para eu tentar provar, vai ter o processo dele que ele vai fazer da forma como ele faz, e em determinado momento ele fala, não, Ed, certo, de fato, o Paulo está certo, ele vai ter que pegar o colateral dele de volta e mais 3 mil, por exemplo, por exemplo qualquer aqui, por qualquer coisa que ele tem identificado lá que o contrato não foi cumprido, então o Paulo vai ter que ganhar 8 mil, tá, o Marcos vai receber os mil por ter feito a disputa, né, então pode tirar diretamente do colateral, então dá 8 mil para ti, dá mil para o Marcos, 9, e daí o que resta vem para mim, tá, provavelmente no contrato vai estar dizendo quem paga as taxas, porque tem a taxa, né, tem a taxa da rede Bitcoin, ah, a taxa vai sair do lado perdedor, a taxa vai sair de ambas as partes, vai ser sempre dividida, pouco importa o que aconteça, entendeu, vai ter alguma, digamos, a parte perdedora paga, então digamos que as taxas sejam 500 nesse dia que está sendo feito, e eu recebo 500, então tu pega os teus 8 mil, o Marcos pega os mil dele, e ele transfere 500 para mim, vai ser uma assinatura só, indo para 3 endereços, tá, que quem vai assinar, daí ele vai gerar isso, daí tu vai lá e assina, e o dinheiro vai. Uma assinatura não, a assinatura do, do árbitro, dos árbitros, sem a minha assinatura o dinheiro saiu, entendeu? O colateral não teria que ser muito grande sempre para poder fazer contratos maiores? Tipo, porque não tem como punir a pessoa acima do dinheiro que está no colateral, né? Exito, o dinheiro do colateral é o limite da punição, eu fico pensando, eu acho que os principais casos de uso são o contrato de prestação de serviço, vamos pegar um exemplo aqui, tu me contratou para trabalhar 12 meses para ti e tu vai me pagar mil por mês, tá? Qualquer moeda aqui, falando só os números. eu vou trabalhar para ti durante 12 meses pagando e tu vai me pagar mil por mês. Eu como parte recebedora do dinheiro, eu vou falar, cara, ah, eu assino o contrato contigo, mas eu quero uma garantia de dois meses, pelo menos. Porque se tu deixar de me pagar num mês, eu pelo menos tenho o segundo mês. Eu consigo acionar o árbitro antes e eu tenho esse dinheiro para receber de ti. Daí tu encontra para ti, tá, ok, beleza. Mas eu, enquanto partida, se tu para de trabalhar para mim, eu quero pelo menos me defender por um mês. Porque eu acho, daí eu vou e boto mil, entendeu? Eu acho que a parte pagadora sempre vai se comprometer mais do que a parte prestadora. Para esse caso de prestação de serviço de longo prazo, né? Mas pode ser diferente. Pode ser... O bom é que é customizável, né? É customizável, tu bota o que tu quiser, entendeu? Tu bota o que tu quiser. Como, por exemplo, eu poderia te exigir tu botar os doze mil, que é o meu um ano. Cara, eu tô fazendo um serviço à vista, praticamente. Então, pra que isso? Aparece, não fazia muito sentido. Mas, ok, não. Ah, tu trava o dinheiro pra eu ter a certeza que tu vai me entregar e eu vou te liberando aos poucos. Pode ser também. Não sei, tem que ver o que as partes vão querer, entendeu? não? É bem interessante isso que eu... Travou o dinheiro, né? Mas eu disse, dinheiro é Bitcoin. Exato. Já tá travado. Longo prazo. Longo sim, não, e longo prazo ele tende a valorizar. Então, não é nem problema, assim. Outra coisa, quando a gente trata da justiça estatal, seja brasileira, qualquer, o conjunto de regras já tá pré-programado, tá tudo... É assim que funciona. Tem todos os problemas de governança e tomada de decisão da justiça estatal e tu tem uma obrigatoriedade ainda por cima no uso dela. Aí você, essa ideia da PLS, ela é a customização completa do que que é o... Como é que funciona essa terceira parte, pode ser mais de uma, né? Para tomar decisões em relação a conflitos. Exato. É tipo a horizontalização do processo de tomar a decisão do árbitro, do juiz. Exato. Não, cara, olha, pensa bem. eu vou... Vamos voltar para o contrato do designer lá que a gente falou, né? Alguém vai contratar um designer. Então tá, por longo prazo. Dentro da característica do contrato tem alguns qualitativos, né? Que nem a gente faz no nosso contrato, tem que desenhar um peixe bonito, né? Se o cara não entregar um peixe que é bonito, o cara não entregou, entendeu? O específico desse contrato do designer, por exemplo, tu vai pegar um árbitro especialista nisso. Pensa bem, tu tá no Brasil, o juiz da tua comarca não sabe o que é um motor de carro. E se o contrato teu envolve um carro, ele tem que chamar perito, aquele escambau. Não, tu já contrata o árbitro, uma pessoa que tu confia, que entende do assunto. Se der alguma treta tranquila ali, ele vai saber resolver, entendeu? Ele vai saber... Mas talvez o melhor árbitro não seja um cara que tenha um conhecimento específico, talvez seja simplesmente um cara que... Não sei, tu acha que o perito não vai existir nunca? Não, não, pode existir. Mas tu pode contratar um cara que é muito sábio naquele conhecimento. Tá, o cara pode se vender como o cara que é um financista, por exemplo, um contrato financeiro, entendeu? Tu pega um contrato, o cara que é o financista pra tomar aquela decisão e com uma moral elevada. Porque o que importa pra um árbitro, pras partes, é que o árbitro tem uma boa moral, o cara que tome boas decisões, que tome decisões justas, entendeu? Então, assim, é mais uma segmentação do árbitro por segmento. Mas pode ser que um cara que é um bom pintor não saiba tomar decisões. Pode ser isso também. Eu fico pensando se não... E se surge a necessidade de um perito durante a decisão, como é que funciona pra incluir ele desses custos? Talvez o árbitro vai colocar isso dentro do procedimento dele de julgar, entendeu? Aí eu só entro nesse contrato. Porque tem uma coisa que também é interessante ressaltar, que é o seguinte, a justiça estatal, tu tem a obrigação de contratar ela e tu não sabe quem é teu árbitro. A diferença da arbitragem é que tu contrata o árbitro antes e ele entra num contrato de que ele concordou anteriormente, né? Que é a nossa lógica aqui. O árbitro tá entrando em algo que ele assinou junto. Ele sabe o contexto daquele contrato. não é que nenhum juiz de uma comarca qualquer ele vai pegar aquele contrato e vai ter que entender. Ah, tá, foi feito isso, a intenção era essa, blá blá blá, tá de acordo com a lei e tal. E as partes podem colocar ali quaisquer regras que eles quiserem, né? Podem colocar a Constituição diferente, por exemplo, se eles quiserem. Exato. Eles podem usar desde, sei lá, a charia até, sei lá, a Constituição do Hopa, que é, sei lá, umas 60, 80 linhas. Não, 64 palavras. Isso, mas o... 64 palavras. Tá, mas e o árbitro tomar a decisão final? Ele vai escrever que nem os árbitros brasileiros? Cumpra-se. Vai dar uma cagada de regra final assim no processo? Ele vai assinar uma chave Bitcoin, não é? Só isso. Só isso já é uma melhoria absurda. Não tem quinquênio pro juiz, não tem. Durante essa discussão toda, assim, lá da DAO e tudo mais, toda a parte de segunda instância, né? Por que que existe a segunda instância dentro da evolução da lógica estatal, né? Pelo que a gente descobriu até, se alguém está ouvindo e sabe de alguma história diferente, conte. Mas o... A segunda instância existe pelo fato de tu não aceitar o teu árbitro. Porque como tu não aceita o juiz que vai julgar o teu contrato, o juiz pode ser... Pode ser ruim contigo por qualquer motivo que seja, pode ser desonesto contigo, o Estado dá a garantia pro cidadão de que uma segunda pessoa vai ver o teu caso, entendeu? Uma segunda pessoa vai julgar o teu caso. Isso foi o início das primeiras segundas instâncias, né? Então, o fato de tu escolher o árbitro, isso tu já não precisa mais, entendeu? Tu precisa... Tu já escolheu o cara, o cara já leu o contrato, o cara já está de acordo com o que está ocorrendo ali. Ele poderia não entrar nesse contrato. Ele poderia tranquilamente não entrar, não. Não vou entrar nesse contrato de assassinato de pessoas, sabe? Uma coisa assim, né? Inclusive, eu diria que o jeito que a PLS funciona até dá mais segurança jurídica por não ter uma segunda instância realmente. Funcionar naquela questão ali que a gente falou de menta árbitros, o que isso faz? Isso faz com que a decisão que o árbitro dá em questão ali do colateral, né? Essa decisão, ela vai ser final. é só que ele pode ser punido depois e se ele for punido, a outra parte vai ser restituída. Ou seja, é muito melhor do que o que poderia acontecer que seria, bem, os dois ferrão. Isso pode acontecer. A decisão se revertida e tudo mais. O contrato encerra ali, né? O contrato encerra na decisão. Esse era um dos benefícios da DAO, mas que é resolvido dessa mesma forma com os menta árbitros. Muito bem. Pô, muito legal. Meus parabéns. Eu vejo que tem bastante potencial. A dúvida é a adesão, né? As pessoas acabam aderindo às coisas quando tem problemas crônicos aí e tal. E aqui, começando por questões só de serviço e tal, começa um nichozinho específico. Como é que vocês vão fazer o marketing pra esse negócio crescer? Cara, não passa mesmo. Isso aqui que a gente tá fazendo é o marketing, né? Esse é o primeiro, né? A gente ficou um tempo discutindo sobre isso, né? Tipo, ah, vamos não ser em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu falei, beleza, vamos. Tentar cavar uma outra entrevista lá no Bitcoinheiros, talvez, agora já com algo pra mostrar. E assim vai, né? Tentar espalhar, sim, basicamente como, acho que um bom exemplo é como o Fiat Jaffe fez, entendeu? O Fiat Jaffe começou a espalhar a ideia dele, o protocolo já rodando, quando rodou o Noster, acho que é isso. Em algum momento eu vou sair disso tudo também, eu não vou participar disso, né? Que o Marcos toques aí e outras pessoas que venham a tocar, porque o Guitar Club é público, tá lá, tá lá, já tá no ar, não tem como sumir daquilo lá. E eu não vou participar disso, eu não vou ter chaves minhas conhecidas operando nisso. É, cara, eu acho que o maior sinal de sucesso de um projeto é tipo, a pessoa que mantinha o projeto, que fundou o projeto, mesmo se ela morrer, o pessoal continua mantendo esse projeto vivo. Então, eu acho que esse é um dos maiores sinais de sucesso de um projeto. E é isso que a gente quer chegar, né? É, porque hoje em dia ele tá relativamente centralizado na gente, porque basicamente eu tô desenvolvendo e tem o Júlio aqui na parte de liderança. E a gente quer descentralizar isso o máximo possível. Claro, a gente ainda vai ter papel inicialmente de fazer o marketing disso, mas o que a gente quer é que isso se espalhe e fique como é o Bitcoin hoje em dia. Me diz aí, quem que é o CEO do Bitcoin? Eu não tenho. Ou o CEO do Nostry. Tá, existe o Fiat Jaf, mas ele não controla o Nostry. Exato. É, já foi, né? Já perdeu as rédeas, né? Então, é isso. Vamos ver se vai pra esse lado. Acho que vai ser uma coisa bem legal pra gente discutir futuramente os primeiros contratos, como é que foram, sem a gente ficar sabendo que existiram os primeiros contratos, porque até isso, né? A PLS não, ela não possui PIB, né? Não tem como mensurar PIB da PLS. A gente não sabe o que vai acontecer lá dentro. A gente não vai saber nunca o que ocorreu lá. Cada um faz o seu contrato completamente privado. Não tem indicador de sucesso, assim. Sei lá, indicador de sucesso é bastante gente falando sobre isso, entendeu? Mas, é... É um discorde de gente. É, ou talvez uma pessoa nada a ver um dia e falar, você não contrata pela PLS? Ah, isso seria um baita indicador de sucesso. Isso seria muito massa. E seria muito legal um dia alguém me falar isso, né? Isso... Talvez a gente vá pra esse lado. E vai ser respondida a pergunta pra todos os libertários, que todos os libertários sempre escutam, né? Aonde que funciona isso que tu fala? Funciona lá na PLS, né? Aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse é o site pra tu entrar, pra saber onde funciona isso. Manda o link, o cara vai ficar testado. Maravilha. Bom, vida longa aí a PLS, que vocês consigam trazer muita gente pra dentro, fazerem contratos. E se você está curioso aí ouvindo, entre no site, entre no Discord, tudo está nas notas do episódio. Mais alguma coisa que vocês querem falar? Cara, eu tenho uma coisa, mandem esse episódio pra... pra críticos, pra pessoas bastante críticas, podem mandar, assim, que é bem interessante tu conversar com as pessoas que querem entender, principalmente a principal crítica, assim, ah, mas isso já é atendido pelas arbitragens privadas. Isso, quase sempre, quando eu falo do projeto, as pessoas trazem esta, que é algo que a gente consegue responder bem, mas se tem alguma coisa que eu respondi, que poderia, que ficou dúvida também, nos procurem lá na PLS, lá, é fácil de acessar. só um servidor do Discord, a gente só fala sobre PLS, não ocorre mais nada, servidor do Discord top mesmo é outro tapa, então seja membro da comunidade do tapa, mas, era isso, Marcos. Cara, é só reforçar aquilo que ele disse, chama, chama o pessoal, chama quem tu conhece aí, chama os libertários, os bitcoinheiros, e fala pro pessoal se interessar nisso, e se puder, colocar um dinheiro nisso, começar a testar, por quê? Porque isso pode dar muito bom, é um ótimo jeito de tu se libertar de pelo menos uma parte do Estado, porque contratos, cara, totalmente dominando pelo Estado hoje em dia, isso é mais uma coisa que a gente pode tirar o poder de coerção do Estado, porque o Estado fé muito das pessoas nisso, então a gente pode melhorar muito com isso, então, por favor, chame seus amigos, chame seus libertários de estimação aí, e para... Chame a cavalaria. para poder contribuir com o projeto, seja até, sei lá, programação, marketing, ou seja só fazendo contratos mesmo, com isso. Exato. E vamos lá. Valeu, Marcos, muito obrigado, cara. Isso, a gente só para falar, eu vou botar nas notas aqui os livros do Locke, do Bertrand Juvenel e do Hopper, citados. Ah, eu te mando o nome. Tu nem falou do Democracia do Deus que Falhou, pô, não, mas é o do Hopper, é o Democracia do Deus que Falhou, e daí o do Bertrand Juvenel é o Poder, e o do Locke, eu acho que é o segundo tratado de governo, se eu não me engano é o segundo tratado de governo, mas eu tenho os nomes lá. Tá, maravilha. Muito bem, muito obrigado, Marcos, parabéns para vocês, e vamos lá, vida longa, PLS. Então tá, falou, valeu Marcos, até mais. Tchau. Um abraço.